E dá pra controlar aqui, gente, ó, tá vendo, ó, colocar mais baixo, mais alto Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje vai ser um vídeo inaugurando uma panela, não é uma panela, é uma chapa de fazer bife ou hambúrguer ou dá pra fazer até ovo frito Gente, é uma chapa que eu encontrei, gente, nas caixas dos stores abandonados Que eu andei abrindo aí no passado, vocês viram, eu até testei na tomada se ela ia funcionar E ela funcionou, passou um tempo e hoje eu vou testar ela, vou fazer uns bife ali Então vem comigo pro vídeo Tô cozinhando aqui fora, o Simba tá aqui, já já a Fábio chega da escola E eu também chamei a Polio Leandro pra vir comer aqui Já fiz um arrozinho aqui, gente, ó, delicioso Fiz um feijãozinho e essa é a panela que a gente vai inaugurar, gente Ó, tá aqui o manual, acreditem, ela tava nas caixas do store de abandonado Ó, aqui está o manual, gente, dá pra você fazer hambúrguer, ovo frito, dá pra você fazer o que você quiser, ó, bacon Ó, já lavei ela aqui, já conectei na tomada que tá aqui atrás dessa panela aqui, ó Vou lá dentro pegar a carne e já vou começar a fazer os bifees Aí vocês vão perguntar, Ana, por que você não cozinha ali dentro? Eu cozinha aqui dentro, gente Será? Mas quando é coisa que vai levantar muito cheiro, muita fumaça, tipo, muito Aí eu gosto de cozinhar lá fora, porque aqui, gente, apesar de tá aberta essa porta agora por alguns instantes Mas aqui as janelas das casas americanas, tanto aqui na Flórida quanto no país inteiro O tempo todo ficam fechadas Sabe por quê, gente? Por causa do ar-condicionado central e do aquecimento Porque se deixar aberta, gente, olha aqui as caminhas do Simba Cestinha dele brincar Se deixar aberta, gente, nossa, o meu dedo tava aqui, gente Ignora quando vocês veem meu dedo aqui, é porque a câmera do celular fica bem aqui, ó E às vezes pega meu dedo Aí, gente, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ali, ó Aí, se eu ficar cozinhando aqui dentro de casa, com as janelas o tempo todo fechada O que que vai acontecer, gente? A minha casa vai ficar com muito cheiro de comida E vai acabar pegando no sofá, nas almofadas, nas roupas dos guarda-roupas, nos lençóis das camas Por isso que eu prefiro cozinhar lá fora Gente, ó, eu vou fazer essa salada aqui também, ó Ela já vem lavadinha, sequinha E já vem assim, ó Com molho, ó Tá vendo? Ali o saquinho do molho ali dentro Já já eu faço pra vocês verem Ai, o que que eu vim pegar aqui dentro? Ah, é mesmo, vim pegar os bifes, gente, ó Já tá aqui temperadinho os bifes, ó Tá vendo, ó? Olha aqui, ó Temperadinho E eu vou lá fora, agora começar a passar eles Que já já a Poli, o Leandro e a Fábio estão chegando Primeiro defeito que eu achei aqui, gente O fio dela é muito curto É muito curto, ó Vou colocar aqui pra esquentar, pra ligar, ó Aí tá vendo que acendeu a luzinha verde aqui, ó Vou pôr no máximo Já lavei aqui tudo Ai, já tá esquentando, gente É muito bom ter que virar meio de ladinho assim, ó Porque o fio tá curto Eu acho que eu vou colocar um fio de óleo aqui, né, gente? Antes de colocar o bife É, eu acho que é inaugurando, hein, gente? Nunca usei Aqui tem uma gavetinha, ó Onde vai sair a gordura Vai sair por aqui Ui! Tá igual ferro de passar roupa Bem quentinho já, gente Vamos lá, gente Vou colocar um fiozinho de óleo Ai, meu Deus Nossa, exagerei Meu Deus, o que que eu faço? Já sei Vou pegar um pouquinho de papel toalha Aí fazer tudo gravando é difícil, gente Vou pegar um pouquinho de papel toalha Vou espalhar assim, ó Nossa, gente Você tá vendo que já tá até mole o óleo, ó Tá bem quentinho já Será que vai dar certo, gente? Olha Agora vou colocar aqui E agora vamos lá, gente Vamos pegar um bifinho Vamos começar com um Vamos ver Olha Uhul! Gente! Uia! Vou pôr vários Aqui Depois que eles chegarem A gente vai comendo E vai colocando mais Olha Que delícia, gente! Aí eu pergunto pra vocês Vai fazer isso aqui Ali dentro da casa Vai sujar toda a minha casa Que tá limpinha E vai ficar com cheiro Então eu vou até fechar aqui, ó Fechar E o Simbinha tá aqui, ó Simbinha tá aqui comigo, gente Olha que coisa mais fofinha Vamos lá, gente Vamos ver Olha isso Meu Deus Que maravilha Galera Tô amando esse negócio Show Vamos colocar mais Ó Meu Deus Que delícia! Ô, gente Eu vou fazer Mais ou menos Uns cinco Seis bifs E daí vou esperar O pessoal chegar Pra gente colocar mais, né? Porque Eles ainda vão demorar Uns quinze minutos Pra chegar Eles tão pegando a Fábio Lá na frente da escola Agora O de lá aqui é uns quinze minutos Enquanto isso Eu vou fazendo aqui, ó Gente, imagina Fazer isso aqui Dentro de casa O cheiro ia ir Pra todo lado Por isso que eu gosto De cozinhar aqui fora, gente Ó, galera Deixa eu virar aqui A primeira que eu coloquei Olha isso, gente Que delícia! Vou colocar mais Porque a Poli acabou De mandar mensagem Que já tá chegando Ó Deixa eu deixar Na câmera ampla Vocês acompanhando aqui, gente A panela que eu achei Nas caixas do Storage Abandonado Quem me assiste Viu Não é mentira É só vocês ir lá No playlist dos Storage E acompanhar lá Mas, olha Já vou indicar Pra quem quiser comprar aí, ó Cara Será que rola Eu colocar uma cebola Aqui, gente? Olha isso, gente Que delícia! Ah, eu vou mostrar Pra vocês A reação deles Chegando aqui, gente Que delícia! E dá pra controlar Aqui, gente Ó, tá vendo? Colocar mais baixo Mais alto Agora eu vou deixar Ela aqui fazendo E vou lá fazer a salada Correndo Que eles estão chegando E olha quem vai vir Atrás de mim, ó Ó, olha isso Coisa mais linda Coisa mais linda Gente, vamos fazer a salada, ó Olha que simples, gente De fazer essa salada É só pegar aqui, ó Cortar o pacote Tira o saquinho Do lado Olha que simples Joga a salada Toda aqui dentro Uma vez uma seguidora Me perguntou Se não vem sujeira Nada, gente Nada Nunca encontrei nada Olha isso Olha pra vocês verem Olha Não vem um estragadinho Não vem uma sujeirinha Não vem nada Ó E vem sequinho Aí você corta aqui O saquinho E tem aqui as coisas Que vai ali, ó Queijo Queijo ralado Ó Queijo ralado Dá uma mexidinha Aí vem esses pãozinhos Maravilhosos Esse vai por último O pãozinho, ó É torradinha Tá vendo, ó Aí esse molho aqui Como eu sei Que eles já estão chegando Que a Poli avisou Que estará aqui em três minutos Eu já vou colocar pra vocês verem, ó Eu não vou colocar tudo Porque eu acho muito Aqui em casa Todo mundo acha muito E aí agora É só pegar, gente O garfo assim, ó E mexer Olha que maravilha Essa salada Ó, gente Aí agora por cima Pra enfeitar, ó Tá vendo? Tá pronta a minha salada Salada pronta Vamos virar aqui Os outros, ó Olha isso Ô, gente Tá com cheiro de churrasco aqui Vocês acreditam? Eu temperei essa picanha aqui, gente No sal grosso Temperado Piquinho de limão E cheiro verde Coento, ó Olha isso, gente Que delícia Eu tô com medo Que vai queimar E eles tão demorando pra chegar Olha isso Eu vou lá dentro Pegar uma vasilha Pra ir colocando elas prontas Ai, deixa eu ver Se Tá escorrendo gordura Aqui na gavetinha Vamos ver Tá assim, olha ali Começou a esforçar Vem agora Muito bom Amei Então vamos lá, gente O único defeito Que eu achei Foi que o fio é muito curto Poderia ser Sei lá Um pouquinho mais comprido Achei curto o fio Mas dá pra gente Colocar o rabicho também Foi o único defeito, gente Agora eu vou começar A tirar essas daqui, ó Porque elas já estão Muito bem passadas, ó Olha, dava pra fazer Ovo frito aqui também Gente, eu acho que eu vou fazer Pra vocês verem como que ficaria Vou lá pegar uns dois ovos Gente, eu vou colocar o ovo Aqui, ó Nessa gordurinha, tá? Eu não vou conseguir gravar Porque eu não consigo quebrar o ovo E gravar ao mesmo tempo Mas já já eu volto com o ovo ali já Olha isso, gente Amei Vou separar esse ovo aqui Porque ele grudou Gente, olha isso Vou colocar um pouquinho de sal Eu dei uma baixadinha no fogo, gente Ó, uma pitadinha de sal Chegaram! Ô! Olha lá Ih, o Simba já fez xixi na pole De emoção, gente Ele mija Ué, cacau A Fábio acabou de chegar da escola Galera, vem ver a minha panela nova Corre! Eu quero ver! Polly do céu! Olha lá, tô fritando até ovo Meu Deus! Que doido isso aí! Vou fazer uma live agora Paz, faz uma live Olha ali as picanhas prontas A Polly vai abrir uma live no Facebook, gente E aí, tudo bem? Não, Fabiano, claro Ai, aqui afora pega um pouquinho ruim Mas vai pegar Leandro do céu Olha isso, gente Tá bonito, você é massa Ô, gente Olha aqui como ficaram os ovos Ficaram perfeitos Olha isso Aí aqui já tô fazendo mais dois Bifinhos mal passadinhos com o Leandro E aí depois a gente vai fazendo mais, gente E aqui o pessoal já tá se servindo Vai lá, se serve aí, Leandro Você serve aí a Fabi, gente Já se serviu Olha o pratinho da Fabi Que coisinha mais... O que é essa agulha de tricô? Não é minha não Ah, o Simba Tava brincando com ela Gente, olha isso Dois bifes Ovo frito Arroz e feijão E tem salada Banana Banana, perfeito Pega ali a salada e põe aqui pra gente, Fabi Tirar isso aqui Mãe, deixa eu te contar uma coisa Conta O meu vídeo do TikTok explodiu Mentira Fala aí seu TikTok Eu cheguei na escola Eu tava com mil visualizações Agora ele tá com duzentos e quatro Não Hã? Cento e vinte mil Cento e vinte mil? Só hoje? Só aí com que eu tô à escola Qual o vídeo que é? É um que eu falei Que é o vídeo meu e da Luísa Ai, eu quero ver Fala aí seu TikTok pra eles te seguirem Fabi Landim M Fabi Landim M Aí, gente, agora eu vou Ó, olha o Leandro Se serviu aqui, ó Ó O pessoal tá falando aqui Que vou um mês longe Da comidinha da mãe Agora vai querer comer De manhã à tarde à noite Ai, que delícia Ó, eu vou desligar Pega, claro Eu vou desligar Que depois Quando tiver acabando essas carnes A gente faz umas novinhas Daí fresquinhas, né, Leandro? Nossa, aí é top Exatamente Aí, gente Depois vocês vão dizer Se vocês não aprovaram Claro que eu vou aprovar Ó, gente O meu ovo ficou assim Olha que maravilha Olha isso Top E você aí A gente tava questionando aqui Que o Leandro gosta Da a gema um pouquinho Mais firminha, né, Leandro? Eu também Eu sei que é o Leandro É, eles dois gostam duro E você, Pauli? Eu como os dois Mas se eu pudesse Que a Leandro gosta mole Eu também Eu prefiro nesse ponto aqui Nem mole, cru, cru, cru E nem durona E é isso, gente Ó, todo mundo comendo A Fábio colocou uma banana Cadê a farinha do Leandro? Nossa, verdade Eu esqueci O Leandro sempre come com farofa Gente Gente, o Leandro coloca farofa no estrogonoff Vocês acreditam? Até no estrogonoff Olha lá Já foi buscar lá Ele põe até no macarrão Farofa? Uhum Gente, mas ó Gosto é gosto, né Ele adora farofa Eu Eu ainda tinha farofa? Comi farofa lá também Ó, gente Eu adoro que nem a Fábio Colocar uma banana na comida O Leandro adora uma farofa E você? Qual que é a sua mania, Pauli? Comer na cumbuca Na cumbuca Comer na cumbuca É isso aí Então é isso Bom apetite pra todos nós Obrigado Ô gente, não precisa o Leandro lavar louça Porque tem a máquina Mas ele é teimoso e tá ali lavando Mas eu falei pra ele lavar só as grandes, né Leandro? Exato, eu lavei esse aqui Que era o meu prato Que eu já tinha lavado E ele tinha Ela falou depois Ele tá lavando Mas não precisa, viu Pode deixar aí que eu vou pôr na máquina A Pauli tá fazendo uns trabalhos lá no computador E gente, deixa eu mostrar um presente Que o Leandro e o Paulo ganharam aqui Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Isso Eu não vou mostrar o do Leandro, tá gente? Porque o do Leandro é dele E ele que vai mostrar Esse aqui, ó É o Paulo que vai mostrar também Não O Paulo vai mostrar Mas ó, vou dar um spoiler É uma faca que tem aqui dentro Que um seguidor Você lembra o nome dele, Leandro? O nome dele é Douglas E ele, cara Ele é um cara nota mil Assim Ele trabalha com Cutecalaria Agora eu entendi É a arte de fazer facas E aí ele fez duas facas personalizadas Uma pra mim e uma pro Paulo Top demais Até acho que o negócio dele, ó Chama Dedeusdete Que é a marca dele lá Do Instagram dele lá Ah, então, ó, gente Se você quer uma faca Dá de presente aí Uma faca pra um amigo Personalizada Com o nome da pessoa Toda chiquetosa Abre aqui Essa aqui é a sua E essa é a do Paulo Ele fez com ferro fundido Lá, toda Ela é uma faca artesanal Tipo assim É pra vida inteira, ó Olha, nem vamos tirar o plástico Que é pro Paulo inaugurar Olha, gente Só tô mostrando aqui Mas eu já avisei O Paulo falou Pode mostrar no seu vídeo Então eu tô mostrando Olha que jeito Que chega nessa coisinha Que chique de cor E aqui é tudo almofadadinho, ó Sim, é pra pessoa levar mesmo Ela é um... Muito lindo Muito lindo Obrigada, viu, Douglas? Tô junto Olha, vem até com esse negócio De pendurar ela Pelo que eu entendi Ele faz, tipo, tudo Tudo artesanal Tudo Até o cabo de madeira Tudo artesanal Tipo, nada é... Que legal Que legal Parabéns, Douglas Pelo seu trabalho Parabéns, parabéns Gente, do nada Já tô aqui no parque Vim trazer a Fábio Pra aula de beach tênis Que a Fábio faz Quatro aulas de beach tênis Por semana Olha aqui, ó Eu só não solto ele, gente Senão ele vai lá na quadra Atrapalhar a aula Então eu seguro ele aqui Na cordinha Mas, ó A cordinha dele Ele pode ir longe, ó Gente, esse parque aqui É uma delícia, ó Tem banquinho pra sentar ali Com a lixeira do lado Ali tem parquinho Pra as crianças brincar Aqui atrás dessas árvores Aqui, ó Tá vendo lá no fundo? E eu, sabe o que que eu faço, gente? Eu trago minha cadeira de praia E fico sentada aqui Vendo a Fábio jogar É um momento que o Simba Aproveita pra correr Ao mesmo tempo Eu também tô, né Distraindo aqui Faço amizade com a mulherada Ali as mães ficam Adoro Fico ali conversando com elas Enquanto aqui tá jogando uma turma Aqui tá jogando outra E assim vai Na quarta-feira A Fábio faz uma aula com essa professora E uma aula com aquele Entendeu? Então é bem legal Todo mundo vira amigo aqui E, gente, comenta aí Se vocês conhecem esse esporte E se vocês praticam esse esporte Ô, gente, olha a comidinha do Simba aqui, ó Guardadinha aqui, ó Todo dia a gente vem aqui Pega uma De manhã Coloca aqui, ó Deixa aqui descongelando Aí à noite É só abrir E dar pra ele, gente Ela fica descongelando E aí, como eu disse pra vocês Ele só come uma vez no dia A comidinha de verdade Aí, de manhã É a ração E olha isso, gente Olha esse pelo Olha esse pelo Olha isso, gente Pensa num menininho Que ama a comidinha dele Gente, ele não gosta tanto da ração Quanto da comida, não A ração Às vezes ele nem come tudo de uma vez Ele come metade Daí fica ali um pouquinho Aí mais tarde Lá pelo meio-dia Ele vai lá e come o resto A ração A comida Quando a gente coloca Já acaba no primeiro minuto Ele ama Olha isso, gente Fala sério Olha isso E outra coisa Eu sei que vocês vão ficar com dúvida Gente, o cocôzinho dele Ele nunca sai mole Nunca Tanto comendo ração Quanto a comida de verdade É igual Ele nunca teve Nenhum problema de saúde Até hoje Nada, nada, nada Uma vez a gente levou ele No médico de pets Porque foi antes dele comer comida de verdade Ele fez cocôzinho de arré com sangue Ué, caca Aí foi a partir de aí Que o veterinário A veterinária Uma veterinária mulher Ensinou a gente Falou, ó Dá duas vezes por dia comida pra ele Uma da ração e a outra Vocês vão dar comida de verdade Dela ver a receita E foi com ela que a gente aprendeu E é isso, gente Um beijo, gente Até o próximo vídeo Hoje foi maravilhoso Eu adorei a chapa Adorei fazer bife na chapa Ovo Vou testar mais coisas Vou testar bacon Hambúrguer E quando for fazer Eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijo, gente Olha, ele tá com soninho Porque já tá tarde E lá no Beach Tênis da Fab Ele correu bastante Lindo Olha isso Um beijo 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 Um beijo